Bem-vindo ao curso de Cozinha Ritual Europeia, Apresentação e Preservação Digital. O módulo 1 explora receitas rituais e a sua documentação, através da utilização de novas tecnologias digitais, e esta lição tem informação sobre critérios de valor com significado histórico e cultural para a preservação de receitas e identificação de receitas rituais, nacional e cultural. Durante centenas de anos, a comida ritual tradicional tem sido uma importante característica etnocultural para diferentes nacionalidades. Característica de qualquer grupo étnico, os seus alimentos eram também um produto do seu folclore e tradições religiosas. Nos tempos modernos, à medida que as ligações entre diferentes nacionalidades se tornam mais acessíveis, há uma série de modernização da cozinha tradicional. Através da internet, a cozinha dos povos de todo o mundo é acessível por qualquer pessoa, quer seja residente numa pequena aldeia ou numa cidade. O fenómeno da unificação da cozinha e da comercialização, quando se trata principalmente da preparação de comida ritual tradicional, está a ocorrer cada vez mais. O valor histórico e cultural e material é uma das características mais interessantes de uma cultura e de um património intangível. Combina aspectos materiais, tais como ingredientes, ferramentas, lugares e elementos intangíveis. Sensações, crenças, práticas, que são frequentemente partilhadas por grupos sociais, religiosos e étnicos. Nesta perspectiva, o verdadeiro ato de cozinhar pode ser considerado um ritual. Os preparadores têm de seguir certas regras relativas ao tempo, lugar, técnicas e materiais que estão ligados a circunstâncias específicas para criar um produto que os apreciadores possam relacionar-se física e simbolicamente. O ato de comer é muitas vezes mais do que um processo físico. É também sobre as nossas necessidades emocionais. A alimentação ritual é aquela que nos permite explorar não só o sabor, mas também as características etnoculturais, bem como o folclore e as tradições ligadas a ela. Os processos envolvidos na preparação, na servidão e na partilha de alimentos e bebidas podem parecer simples, mas muitas vezes têm um significado social e cultural importante e são parte integrante das práticas rituais. O significado dos alimentos rituais, que podemos observar, por exemplo, nas atividades de festas realizadas na maioria das sociedades antigas e modernas, são frequentemente acompanhadas de entretenimento e eventos tradicionais ou ocasiões familiares. Os objetivos servidos pelo banquete incluem exibir opulência, ganhar aliados, assustar inimigos, negociar guerra e paz, celebrar ritos de passagem, comunicar com os deuses e honrar os mortos. As festas continuam a ser observadas como uma parte importante dos costumes e marcam acontecimentos particulares. Estes incluem datas de calendário culturalmente significativas, tais como Natal, Ano Novo, Ação de Graças ou Páscoa, muitas vezes com significados religiosos, pelo menos nas suas origens, e, frequentemente ligados a momentos importantes do calendário agrícola, solicitício de inverno, época das colheitas, etc. Na fotografia pode ver-se a tradicional festa de Natal da Letónia, quando a tradição diz que são necessários nove pratos para estar presente na mesa, e diz que estes pratos devem ser comidos até ao meio-dia para reter a riqueza. Compreender uma cultura através da comida é um processo interessante porque, uma vez que uma pessoa começa a questionar como é que algo é feito, que ingredientes estão nele, ou porque é chamado de uma certa forma, as respostas obtidas vão para além da aprendizagem culinária. Nestas respostas, a comida diz-nos algo sobre a abordagem de uma cultura à vida. No final, podemos dizer que a comida funciona simbolicamente como uma prática comunicativa, através da qual criamos, gerimos e partilhamos significados com os outros. A compreensão da cultura, hábitos, rituais e tradições pode ser explorada através da comida e da forma como os outros a veem como parte da identidade cultural. O principal aspecto da identificação dos alimentos rituais é o património. O critério do valor histórico e cultural é a base para compreender o significado das receitas tradicionais e o impacto que estas têm no desenvolvimento da economia local. É importante salvaguardar os atributos do significado deste património material, como local e região de origem, a história, os métodos culinários, os ingredientes, o contexto geográfico e cultural, a fim de manter a autenticidade, a salvaguarda, a permanência no tempo e as conexões com os lugares e o sentido do lugar. Nem todas as coisas que comemos foram tão bem conservadas. Ao longo da história, os alimentos classificaram-se em popularidade e abundância e poucos desapareceram mesmo o moderno estilo de vida e os costumes de culturas inteiras. Os alimentos podem estar em risco de extensão devido à esquecer dos seus ingredientes, tradições perdidas ou testemunhos vivos de receitas. Por exemplo, algumas das variedades de maçá cultivadas há décadas desapareceram. O trigo utilizado para fazer pão hoje em dia é diferente do trigo utilizado há 20 anos nessa mesma receita. A produção em massa na agricultura tem causado uma homogeneização de certos alimentos. A imagem das laranjas amargas conta uma história de uma das receitas em vias de extensão, água amarga de flor de laranjeira do Val de Valpona, em Itália, no dialeto local chamado Ciura de Citruna Water, que era utilizada para aromatizar bolas fritas chamadas Pucci, típicos do Carnaval, no resto de Itália, mas aqui feitos para festividades ao longo do ano. A família Guglielmi abriu uma destilaria em Valbona, em 1865, mas fechou no início da década de 1960, quando a colheita das flores deixou de ser rentável. A tradição perdeu-se gradualmente, juntamente com a arte da destilação, graças à indústria química, que era capaz de produzir aromas e essências artificiais a preços muito baixos. A alimentação tem também um impacto significativo na formação da história local e das memórias da comunidade viva, ajudando a definir quem somos e como nos relacionamos com os limites emocionais, psicológicos, sociais, económicos, políticos, históricos e culturais. As práticas sociais ligadas à alimentação ritual estão intimamente ligadas à visão do mundo e à percepção da própria história, em memória de uma comunidade, ajudam a reforçar um sentido de identidade. Esta foi uma informação sobre a identificação de receitas rituais, significado nacional e cultural, que é elaborada pelo Grupo de Trabalho do Projeto Internacional Eurica, consulta as nossas próximas lições, a fim de explorar a apresentação digital e a preservação da cozinha ritual europeia. Acesse o nosso grupo de Trabalho do Projeto Internacional Eurica,